Alexandre XRE300 mais um vídeo aqui com a CB500X, canal Laranja Mecânica Se você ainda não é inscrito, passa lá Às vezes o pessoal aí assiste os vídeos do Pedro Mas se esquece de se inscrever Dá força lá pro cara, meu velho Não gasta nada É de graça E você se inscrevendo e deixando o canal Nosso amigo com mais inscritos Dá mais disposição, mais ânimo Ele gravar mais vídeos aí Os vídeos deles são bons, viu? Tem vídeos de passeio aí, de viagens Vídeo de dicas aí, que é show de bola E o cara é super gente fina, cara E aqui vamos pegar a Avenida Recife Juro a você que eu não vi no retrovisor É o famoso ponto cego Mas vi a tempo E eu também não costumo mudar de faixa muito bruscamente Já pra evitar as colisões Água R$1,50 Pipoca R$1,00 Quando dá, eu mudo de faixa em duas etapas, né? Dou um toquezinho pro lado da faixa que eu quero mudar Depois do outro toque pra continuar o movimento Aí se vem alguém no ponto cego Isso já alerta o cara E o cara já No mínimo deu uma buzinada Sem pressa, velho Essa arrancada aí é que faz o O consumo ir lá pra cima Aí detalhe O segundo semáforo ali, ó Tá vermelho Ou seja Não adianta muita coisa, né? Desce o sinal pra outra moto passar Tem mais um aqui que não tava no retrovisor Apareceu do nada Atenção, galera Tem que ter muita atenção no trânsito Quando você tá com o veículo de outra pessoa Aí as coisas acontecem, né? Cara, eu não tava filmando Comecei a filmar depois Mas quando eu peguei a moto do Pedro Eu tava na Avenida Norte Aí, cara, tinha um cavalo puxando a carroça Na faixa da direita Tipo assim, eu tava aqui E nessa faixa da direita eu tava passando, né? Só tem duas faixas Lá Na Avenida Norte Aí quando eu me aproximava A poucos... Uns 10 metros de cavalo ou menos Aí ele se assustou com alguma coisa E não vi nada pra ele tá se assustando Aí ele... Veio em direção a outra faixa, né? Aí eu fiz um movimento rápido E desviei dele Cara... Que susto É branca A velocidade que eu tava no momento Menos de 60 Isso foi bom porque ajudou a... A ter tempo de reação A via lá é de 60 Enquanto eu já vi o sinal fechado lá na frente Aí eu vou só na... Na maciota aqui Sem... Pronto, aqui eu já... Já sei que eu vou chegar lá Nem preciso acelerar Só colocar a mão aqui porque... Pra usar o freio, tá? Eu vi uma moto ali Ela podia mudar de faixa Essa daí a direita Vai confiar, né? Vai confiar, né? Aqui é necessário... É... Dar uma arrancada mais forte Em primeiro lugar Que você tá no corredor De lado de... De um caminhão Você não vai ficar ali... Moscando de lado do caminhão, né? Tem que sair de ali Ali se faz... É justo Você dar uma arrancada mais forte Em primeiro lugar tá sua vida Sua... Integridade Esse muro aqui já... Já faz parte do... Do aeroporto Aeroporto Internacional dos Guararapes Semáforo fechado lá na frente Dá até pra ter... Soltado o acelerador há mais tempo Mas a... Já abriu, tá de boa Cara, a moto é muito gostosa, viu? Pense no test-ride bem feito Mais de 600km aí Isso sim é um test-ride Para dar uma volta no carteirão é... É pouco demais, cara É pouco demais Você sente um pouco da moto Normalmente vai ser diferente Da que você tá habituado a testar, né? Mas é pouco tempo Pra você ter uma ideia Quando eu tava chegando em casa Com essa moto Já não fazia mais tanta diferença Dela pra Vest Você já tava cansado da viagem e tal Há muito tempo pilotando a moto As diferenças Praticamente desaparecem A moto com baú é boa por causa disso, ó A garupa fica... Tranquila, despreocupada ali, ó Pode até manusear o celular Uma boa E se o cara der uma puxada mais forte Se o baú se sustenta ela Lógico que você não deveria se confiar no baú, né? Você tem que se confiar em você Mas no susto ajuda, né? Chegando... Chegando aqui em boa viagem Vou ter que passar ali no shopping Pra fazer uma confirmação de uma operação Que tem coisas que você faz no aplicativo Mas precisa de uma confirmação no... Numa agência Uma agência ou outro meio de... De acesso ao... A internet bank, né? Ao banco... Virtual Eita que carro O trânsito aqui... O acesso ao shopping mudou Desde que mudou Eu ainda não frequentei o shopping Shopping Recife Aqui... Acesso ao shopping O bom é que aí é bem sinalizado, né? Pelo menos... O acesso ao shopping Eu ia parar na sombra Mas esse carro aí vai dar ré É melhor não Rapaz, eu não sei se tem vídeo meu aí chegando aqui no shopping Recife Se é que eu vou chegar no shopping, né? Que eu posso estar meio perdido aqui Devido a esse acesso novo Mas eu já estou vendo ali Tem uma sinalização Eu estou no caminho certo Esse shopping Recife, ele é bem antigo Que é o carro... É que eu vou ter... O carro do... É... 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 Montão... É... 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 Você reconheceu? Reconheceu minha mão Estacionamento de gararagem aí para os veículos de 4 rodas Estacionamento de motos é específico Vamos procurar ele Será que esse cartãozinho vai cair? Aqui é um shopping na horizontal Tem lugares no Brasil que o shopping é vertical Aqui é na horizontal Ele tem acho que dois ou três pisos Eu acredito que o estacionamento de motos está ali Depois daquela passarela Vamos ver se é por aqui o acesso Deve ser Vídeo de 13 minutos já Vou fechar o vídeo aqui Porque senão vai Se acabar o vídeo do nada você já sabe A GoPro curtiu o vídeo O cara entrou na contramão aqui Vamos ver onde é que entra nesse estacionamento Se eu vim pelo lado errado Se eu vim pelo lado errado Sombra não tem Show de bala meu velho Até o próximo vídeo Tome moto aí Tome moto aí Tome moto aí